Tem 11, processo 48.500, 17.66, 2012, 4.9. Recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz com a Penal Vivida Limitada, em face do auto de infração número 29, 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo termo de notificação 58, 2012, a SFF encaminhou para forcer o relatório de fiscalização que descreve uma constatação e uma não conformidade. A constatação é o não envio no tempo adequado de um bocado de balancete mensal padronizado de diversos meses. Pós-manifestação da concessionária, em 23 de 4 de 2012, a SFF emitiu o AI aplicando a penalidade de multa no valor de mais de R$ 124 mil, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no inciso 7 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004, e a multa representa 1% do faturamento da empresa, isto é, o valor máximo permitido para este tipo de infração. Em 22 de 5 de 2012, a empresa apresentou recursos, alegando que o envio dos BMPs fora do prazo foi devido a falhas internas, mas que todo o procedimento teria sido regularizado a partir de janeiro de 2012, para que tais fatos não voltassem a acontecer. A empresa, então, requer a conversão da penalidade de multa em advertência. Em 21 de 5 de 2012, a SFF emitiu a análise de pedido de consideração do AI, que manteve a decisão. Em 11 de 6, o processo foi a mim distribuído. Em 13 de 6, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 358 de 28 de 6 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 358 de 2012, opinando pelo não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade. Todavia, por ter sido indevidamente fixada a penalidade no máximo permitido pela Resolução 63, opina-se no sentido de que, de ofício, seja reduzida a multa na proporção das circunstâncias atenuantes verificadas no caso concreto. Primeiramente, como destacar que o recurso é intempestivo, conforme destaca a SFF, na análise do pedido de consideração do AI. Tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme determina o artigo 43 da Resolução 273 de 2004. A intimação foi recebida em 7 de 5, segunda-feira, situação em que o prazo expiraria em 17 de 5, quinta-feira. O recurso somente foi protocolado em 22 de 5. Procuradoria-Geral, via aparecer, opina no sentido de que, de ofício, seja revista dos emitidos a penalidade de muda, visto que o percentual foi fixado no máximo permitido pela Resolução 63 de 2004. A Fossel, em sua manifestação, sustenta que o nome envia o tempestivamente dos BMPs dos meses de junho a agosto de outubro de 2009, abril, junho, julho, setembro e outubro de 2010, abril, maio e julho de 2011, não gerou qualquer prejuízo ou benefício para a despidora ou seus consumidores. A SFF, por meio da exposição do motivo de decisão de 30 de 4 de 2012, argumenta que o atraso no envio do BMPs somente pode ser imputado a deficiência da Fossel, de modo que não há excludente alguma de responsabilidade a reconhecer. Então, fixou a penalidade na dosimetria máxima do grupo 3, 1%. Mesmo assim, analisou o pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, verificando que não havia sido imputada a Fossel a autuação por idêntica infração nos 4 meses anteriores, 4 anos. Porém, não considerou de pequeno potencial ofensivo as consequências da infração e, dessa forma, manteve a penalidade de multa. A SFF, ao fixar a dosimetria da penalidade de multa, alegou utilizar uma metodologia definida na nota técnica 124 de 2012, mas parece-me que a multa foi calculada de forma equivocada. Embora tenha sido comprovado o atraso no envio dos diversos BMPs, a falha foi corrigida antes mesmo da fiscalização da ANEL. Na minha compreensão, isso já seria justificativa suficiente para alterar a dosimetria da multa. Confesso que eu discuti muito, porque eu tive dificuldade para entender a infração, porque eu, na minha cabeça, eu pensei muito no caso da Receita Federal, que quando você manda uma receita para lá tentando enganá-la, mesmo que você esteja na malha fina, se você corrigir antes, você não paga a multa, não paga nada. Embora eu ache que alguém fique, guarde você lá numa gavetinha para lhe pegar na próxima. Aqui, no caso, a empresa mandou todos os BMPs antes da fiscalização, mas depois eu entendi que, nesse caso, o caso da Receita é um pouco diferente. Nesse caso, existiu sim a infração, mesmo a empresa tendo enviado antes, ela já teria causado, por exemplo, prejuízo à boa fiscalização da ANEL, no caso, o acompanhamento econômico-financeiro por parte da fiscalização. Então, não é igual ao caso da Receita Federal. Além disso, como bem destaca a procuradoria, se eu parecer, a norma estipula um teto para o valor da penalidade, implicitamente diz que a maior sanção possível é para o infrator de piores antecedentes, que cometeu a infração de maior gravidade, abrangência e lesividade para o serviço para os usuários. Isso porque o valor teto da penalidade já carrega em si um juízo valorativo realizado a priori, sobre o que, de pior, pode ser encontrado quanto a uma infração sujeita a uma determinada penalidade. Apesar do atraso ter acontecido em diversos meses, acho que a Forcel não se encontra nessa situação, ou seja, na situação bem destacada pela procuradoria. Dessa forma, opino pela redução de ofício da penalidade de multa para 0,15% do teto do grupo 3, que é 1%, não 0,1% que está aqui. Ou seja, 20 mil, cai de 120, alguma coisa, para 20.148. Acho também não é caso de advertência, como a empresa pede, porque são vários mesmo. Olhei rapidamente a nota técnica 124, 2012, da SFE, e percebi que o uso do salário mínimo para estabelecer a dosimetria de multas pode levar a resultados estranhos quando o caso envolve empresas menores. A ideia é boa, pois deixa transparente, como a área calculou a multa, mas acho que o tema deve ser repensado, por isso recomendo que a SFF estude novamente o assunto. Se, em grosso modo, doutor Araújo, se essa multa tivesse sido aplicada em Furnas, que tem uma receita de 10 bilhões, seria uma multa de 100 milhões. Jamais a SFF aplicaria uma multa de 100 milhões, mesmo que tenha tido todos esses meses de atraso no envio do BMP. Então, acho que a ideia é boa, mas as coisas acabam não sendo muito isonômicas. Por isso que eu sequer coloquei na determinação, mas uma recomendação para que vocês reexamine a matéria, mas a nota técnica tem o mérito de deixar bastante transparente, como a multa foi calculada. Dentro do exposto, do que conta o processo 48,500,001666, 2012-49, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Forcel, e de ofício reduzir a multa aplicada para R$ 20.148,82, valores que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Discussão? Bem, só dois comentários. Um, o doutor Edvaldo já fez a menção, mas já também concluiu na mesma linha do meu comentário, que no caso aqui realmente não, na minha compreensão, não equivale à situação que ele mencionou da Receita Federal. Talvez aproximasse mais, no caso de não entregar a declaração na data limite, entregar com atraso, certamente o contribuinte está sujeito à sanção, isso vai prevalecer. Aqui é que para isso, quer dizer, ele deveria entregar ao BMP, não entregou, ou entregou com atraso, ele está sujeito à sanção. O outro é com relação à questão da dosimetria. Eu tenho a mesma impressão de que, sem dúvida, é louvável a iniciativa de tornar essa dosimetria mais transparente, eu acho que essa é uma boa direção, mas também tenho dúvidas com relação a essa referência em termos de salário mínimo. Até eu sou relator de um outro processo que também passa por essa questão, e eu reforço essa orientação do doutor Edivaldo, até no sentido de compartilhar essa questão com a Procuradoria, para ver se essa referência de salário mínimo é apropriada ou não. Ou seja, revisitar essa questão da dosimetria, para aprimorar o que já foi um passo importante dado lá pela SFE. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor Edivaldo decidiu por não conhecer a coadministrativa em ter posto pela Forcel e de ofício reduzir a multa aplicada para R$ 20.148,62.